No quadro de preparação física hoje, a gente vai falar sobre erros que o golfista comete quando quer começar a treinar, principalmente exercícios para golfe, né África? Conta um pouco mais desses problemas que a gente enfrenta. Bom, acho que o primeiro problema realmente é quando o jogador quer ser muito independente e ele acha que ele consegue simplesmente catar um exercício aqui e outro lá e montar um apanhado de exercícios e isso vai virar um treino. Então, assim, a gente sabe que na mídia social, na internet, você vai encontrar muita coisa solta muito exercício largado, sem contexto, mas é a mesma coisa que você querer fazer, sei lá, uma receita de sopa e pegar uma dica com a avó, outra com a tia, outra com a vizinha. Pra misturar tudo, mas não vai dar certo. Mas é legal, tá na academia e bate uma bola. É, então, e todo mundo gosta daqueles exercícios sexy que a gente fala, né? Então, é isso aí, é jogar medicina em bola na parede, é fazer super speed e às vezes não são os exercícios apropriados ou adequados pra esse jogador, né? Então, é comum, é normal que a gente goste de praticar aquilo que a gente já é bom. Porque o nosso cérebro adora nos dar parabéns. É a nossa confiança, né? É, tipo, como a gente é bom fazendo isso. Só que aquele exercício que você tem dificuldade mesmo, normalmente é o que você mais precisa. E tem gente que evita muito isso. Esse é um erro muito comum. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa falta de mobilidade de quadril, que a gente falou já no outro segmento, quando vai fazer esse exercício de mobilidade, fala, nossa, que horror, nossa, vai tudo. Ai, não vou fazer mais isso, é horrível. Você precisa fazer aquilo, você precisa insistir naquilo, né? Senão você não vai evoluir. Não vai evoluir, vai continuar batendo na parede naquele ponto. Você falou uma verdade aqui, um pouco antes de conversar, né? Você é muito bom no taco. Você não vai ficar só jogando com o Ferro 7 o tempo todo. Você vai precisar evoluir nos outros. Claro, você vai pro Dry Range, você tem ali 14 tacos na bolsa, mas você sabe que você tem um preferido, né? Todo mundo tem um preferido. É, eu de segurança. E aí você vai treinar o quê? 80% do tempo com esse taco, porque você adora, isso é muito bom e você sai se sentindo bem do campo. Ou você vai treinar com aqueles que você não tem tanta facilidade, que você chega na hora e a mão treme, as dúvidas aparecem. Então, a gente tem que realmente atacar os nossos pontos fracos, tanto na academia como no treinamento do golfe. Perfeito. Então, na verdade, essa dica de preparação é uma dura. Você que tá assistindo a gente, se prepare, busca, né? Como, com formação, como a África tá colocando. Procura a Golf Fit também, que eu acho que tá aqui uma ótima referência. Você pode estar em qualquer canto do Brasil e vai fazer os exercícios que te prejudiquem. Você tá sentindo dificuldade, na verdade, mas é porque você evoluiu. Isso é muito importante. Assim, outra coisa que eu queria colocar também é... Tem muita gente que tem alguma lesão já crônica. Então, tem gente que tem uma lombar crônica, ombro, já deslocou várias vezes. Isso já me aconteceu várias vezes, do aluno falar pra mim, olha, eu não quero fazer nada com a minha lombar, porque minha lombar é fraca, eu sinto dor. Exatamente por esse motivo que ela é fraca, porque você evita. Então, quanto mais você poupa essa região, mais atrofiada ela vai ficando. E a longo prazo, o corpo vai padecendo. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Ouviu, hein? Olha a dura. Vamos pra academia, vamos fazer tudo direitinho.